O que eu coloco em xeque em relação a uma candidatura do Boulos à Prefeitura de São Paulo é a eleição de 2020, de prefeito. Sabe por quê? O paulistano preferiu votar num cara que todo mundo sabia que ia morrer do que votar no Boulos. Isso é péssimo pro Boulos. Porque o paulistano tinha lá Bruno Covas, que estava doente, muito doente, meu conterrâneo, doente, muito doente, e tinha Guilherme Boulos. Eles preferiram votar num cara que eles sabiam que ia morrer e cujo vice era ruim do que votar no Boulos.